Ei você, eu tenho certeza, peraí, não pula esse vídeo, eu tenho certeza que você não sabe cuidar do seu cachorro. Por que eu estou dizendo isso? Foi feita uma pesquisa e mais de 90% das pessoas não sabem tudo o que tem que saber sobre o seu cachorro. Vocês têm noção do que é isso? O tanto de gente que tem cachorro, que tem cachorro que fica doente, tem predisposições de raças e eles não sabem cuidar do seu cachorro por desconhecimento, por infelizmente não ter tido acesso, pois é, agora você pode ter, tá bom? Eu fiz um curso com 20 aulas especiais para você, para o seu cachorrinho, sobre todos os cuidados que você tem que ter, enfim, uma gama de conhecimento ímpar de 10 anos de profissão. Tá bom pessoal? Eu já ia ir aqui médico veterinário, clica aqui no link para você saber mais sobre esse curso.